Bom dia, pessoal! Tudo bem? Nós gravamos um vídeo recheado de bom humor, retratando o que as famílias estão vivendo em tempos de pandemia. Os desdobramentos de papéis, de funções, adaptações da rotina, ajustes. E vocês vão acompanhar lá no vídeo e identificar o que está acontecendo dentro da casa de vocês. Acredito que a dificuldade seja da maioria, né? Espero que vocês gostem, divirtam-se. Estou com saudade de todos. Fiquem bem! Jãozinho, o que você está vendo aí? Eu fico vendo a vida dos outros no Facebook. Ó, vou contar também. Não falou que não vai ficar entrando em qualquer coisa aí não, hein? Vai dormir, educadinha. Aninha, cega! Quer que eu conto mais clarinho? Eu quero! Tá! Na minha cabeça, estou a mim agora? Meu Deus, perdoe! Ajuda! Olha só! É isso, menino do safari, não é? Crianças, o que nós combinamos? Hora de dormir? É, já viram, né? Já passou. Hora de 5 minutos, já passou o horário de dormir, por favor, tá bom? Mamãe, eu quero o meu TT! Aninha, você já tomou o seu leite, tá? Vamos dormir, que amanhã cedo tem aula, tá bom? Boa noite, mamãe! Boa noite! Um beijo, mamãe! Um beijo, amo vocês! Tá bem te amo, mamãe! Mamãe, acho que eu ia dormir agora! Bom dia, criança! Dormiram bem? Não, sim, dormiu bem, amor! Eu não consegui dormir, porque essa menina chorou a noite inteira, mamãe! Não, perca, você, amor! Chorou a noite inteira, essa aqui fica lendo até de madrugada, livre! Ô, gente! Eu não, eu dormi! Você dormiu? Dormi! Mas ela até que dormiu, mas a outra lá não, não, não. Tá bom, tá bom, tá bom! Não deixou eu dormir! Vamos começar a brigar, só que é o seguinte, vamos acordar, né? Que que você combinou? Mas eu preciso dormir mais um pouco, porque eu não consegui dormir. Não, vamos que a aula vai começar, tá? Vamos trocar a roupa e tomar um café da manhã, vamos com vocês, vamos com seus irmãos. Vamos? Vamos! Vamos! o que é aula aula você precisa sentar na cadeira tem uma postura correta e não é no celular dá o por favor vai pesquisar o material não é aqui e sem falar porque não é no chão que você vai fazer aula meu filho ó por favor eu preciso enviar alguns e-mails eu tenho um trabalho pendente eu vou lá no escritório e qualquer coisa vocês me chamam filha por favor eu sou a professora oi tia professora eu não entendi em que parte está a tarefa dá para repetir por favor eu tô com uma fome fica quieto o jogo assim que você tem que tomar na pele o tia não tá saindo um locador o o a a o o o a o o pão corda dela pra mim? Filho, você não tomou café da manhã porque você não quis. Agora não vai comer durante a aula. E amanhã, por favor, come seu café da manhã, porque não tem como aprender sem se alimentar. Por favor, hein? Deu certo a aula hoje, filho? Sim. Ela tá terminando. Ai, que tal, tia. Você só tem que passar agora? Beijo. Eu tenho tarefa, mamãe, já vou fazer agora. A mim eu só vou fazer amanhã porque não é fácil essas aulas online. Joãozinho, nada disso. A coordenadora entrou em contato comigo e disse que tinha várias atividades suas atrasadas. Então, por favor, coloca tudo em dia que eu não quero nada atrasado. Depois fica mais difícil, meu filho. Não entende o conteúdo. Tá? Coloca tudo em dia. Eu vou ajudar a sua irmã a fazer a atividade dela porque ela precisa mais. Não, eu já sei fazer. Mas se vocês precisarem de mim, eu tô aqui do lado e eu posso ajudar, tá? Mãe, eu não preciso de ajuda. Eu já sei fazer sozinha. Aninha, deixa eu ver, filha. Eu já sei. Eu te ajudo. Aninha, eu não sou a professora, mas eu tô aqui pra te apoiar, pra te ajudar. É um tempo só que vocês estão fazendo aula em casa. Isso vai passar, tá bom? Logo mais você estará indo pra escola, você vai estar em contato com a sua professora. É só um tempo, minha filha. Você aceita. Tá. Eu nunca tive tanta saudade de ir pra escola que nem eu tô tendo agora. Nossa, eu não tô mais suportando ter essas aulas em casa. Por quê, meu filho? Ah, mamãe, você pega muito no pé da gente. Filho, eu tô fazendo o que eu posso pra ajudar vocês. Não é fácil, né? Não tá fácil pra você, mas também não tá fácil pra mim nem pras suas irmãs. Nós estamos fazendo o que a gente pode. Mas eu tô com saudade da minha professora. Claro, eu tô tento. Eu também queria os amigos, meus professores, meus amigos. Eu sei, gente, mas esse é o tempo da gente cuidar dos amigos e cuidar da nossa família. Então, por isso, precisamos ficar em casa e manter a distância. Essa distância é uma forma da gente amar o outro. Isso vai passar. Logo mais vocês estarão indo pra escola, quando eu vou pra escola, eu vou conversar com a psicóloga. Nós montamos a gaveta de roupas de ficar em casa, as roupas confortáveis que é pra usar nessa quarentena. Né, crianças? É, e eu já entendo. Cada um tem a sua gaveta. Eu já durmo com essa roupa, a roupa é escola com essa roupa. Filho, nós montamos a gaveta da roupa da quarentena. Certo, Aninha? Não, filha. Não é certo ficar de pijama. Sabe por quê? A gente fica com um corpo preguiçoso. Ah, mãe. Ó, o nosso cérebro não quer trabalhar. Crianças, lembra do nosso combinado que não é pra ficar de pijama o dia inteiro. Então, levantar, fechar o cabelo, escovar os dentes, se alimentar, tá? Cada um tá com a sua gaveta de roupa de quarentena, que são as roupas confortáveis. Então, por favor, Aninha, Joãozinho, vamos se trocar, não vamos ficar de qualquer jeito. Não é que vocês estão em casa que vocês vão ficar desse jeito. Ah, mãe. Eu posso ficar de pijama? Não. Ó, a Antoneia, ela tem feito todos os dias o combinado, tá? Eu quero, e eu espero que vocês também façam. Tá? A partir de amanhã, eu não sei que mais pijama depois que acordar. Tá, combinado. Combinado, Joãozinho. Fazer o quê? Combinado. Tem que tomar banho também, viu? porque, ó, faz o vídeo cheiroso. Criança, eu vou lá pro escritório, porque tem bastante coisa pra fazer, tá bom? Lembra, tá? Cada um guarda seu material, organiza tudo pra aula amanhã, deixa tudo organizado em ordem pra não perder nenhum material, tá bom? Tchau. Partiu.